Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que te vi não pude acreditar Mas se eu não conseguir vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Pa, 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 para, pa, porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas